Tá ótimo, vou só afastar Fala minha nossa senhora, cadê a garota? Meu Deus, o que aconteceu com ela? Olá amados, nós voltamos para a Twitch Como vocês já estavam acostumados, live de terça a domingo Começando umas 5, 6 horas da tarde A gente está jogando joguinhos maravilhosos Então dá uma passadinha por lá, você vai ser muito bem-vindo Começando em segunda hora O que é isso? Ele não começou Ele não começou com o quê? Ele não dá dano não, desista Graças a Deus Cara Eles não matavam essa menina aqui não? Ah, ele está 5, né? Não, mas aí é melhor sair, né? Não, pô O que, véi? Não, eu já morri já Aí é foda Precisava desse TP Não, mano É só uma Jinx e uma... Fala, gente Precisava disso Eu ainda peguei aqui Foda Foda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, eu quase... Ah, mano, eu quase senti. Caralho. Vai tomar no cu, né, porra. Tchau, tchau. É, dá não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. É melhor matar a Jinx do que a Senna. Guardar a lente pra Kali, caso ela esteja aqui. Não, a Kali tá lá. A gente tá já já. Não ganha. Não bate. É isso. Tchau, tchau.